Música Gisele já era solidária no Brasil. Médica pediatra atendia pessoas pobres aqui. Um dia achou que era pouco, atravessou o Atlântico e desembarcou em Maputo, capital de Moçambique. Um país africano que fala português como a gente. De lá seguiu de ônibus com outros solidários até Chicoalacoala, mais de 500 quilômetros adentro do país, perto da fronteira com o Zimbábue. Encontrou gente ainda mais pobre do que os mais pobres brasileiros. De lá eles passam fome de verdade, é uma pobreza que a gente não está acostumado a ver, falta água, falta luz. Chicoalacoala tem uma área 10 vezes maior do que o Distrito Federal e menos de 40 mil habitantes. Lembram um pouco os nossos calungas aqui na região nordeste de Goiás, há pouco tempo sem recursos básicos como eles, os africanos. Quando vai, sempre a gente leva uma grande quantidade de roupas para doar, tanto é que não precisa também só ser o pessoal da saúde. Geralmente foi bancário, foi representante comercial, que também ajuda às vezes a colocar as crianças para ensinar a escovar o dente, para ensinar, para dar os remédios de verme. Gisele foi bater na África ao participar de uma caravana do grupo Fraternidade Sem Fronteiras, um movimento mundial que tenta ajudar comunidades carentes, inclusive aqui no Brasil. A pessoa que participa pode ajudar doando material e dinheiro ou então ir para lá, como ela foi. Além do atendimento médico, a gente já deixa o remédio para o tratamento, que eles têm uma carência muito grande, lá tem muita malária, lá tem muita desnutrição, que é uma doença que a gente não vê muito mais no Brasil. Crianças morrerem de fome, fome mesmo, de às vezes não terem realmente, ter uma refeição hoje e não saber se vão comer daqui dois, três dias. Por causa da pandemia, as viagens à África estão suspensas. A ajuda não. Tem um grupo de padrinhos e madrinhas e tem um pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras que está lá em Moçambique, que vão levar, pelo menos durante uma vez no dia, cada padrinho assegura a alimentação que vai estar na escola e a família dessa criança também vai receber pelo menos o almoço. A pediatra atravessou o oceano para doar um pouco do que tem, principalmente condição financeira e conhecimento, a quem não tem quase nada e acredita que ganhou mais do que eles. Foi a experiência mais incrível da minha vida e a gente acha que está ajudando, porque eu acho que vai mudar o mundo, né? Tentar ajudar uma família, uma aldeia, nós vamos ajudar a saber que aquela aldeia, pelo menos, recebeu o atendimento médico. Então, assim, é uma transformação que eu acho que faz melhor para a gente. Os moçambicanos tocaram profundamente o coração da doutora. É tentar o máximo possível cada um ser uma formiguinha, para tentar ajudar ali, tentar ajudar lá, melhorar pelo menos uma família, uma aldeia. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguindo mudar um pouco esse mundo aí, que é tão desigual. Essa gente cheia de amor retribuiu o esforço e o carinho de Gisele e seus amigos com uma das suas maiores riquezas, a ginga, a dança, o ritmo que parece dotar cada africano desde o berço. Tchau, tchau.